Aí galera, voltando gravar os vídeos aí, deu um desgaste aqui na nossa lixadeira, vou mostrar pra vocês aqui ó, aí o prato, o jeito que ficou, olha aí, esse aqui é o novo, vou colocar ele agora, olha aí, esse aqui eu depois vou ter que arrumar um jeito de dar uma colada, esse aqui ó, é caro viu gente, esse negócio aqui ó, esse velcro, vou pôr ele aqui agora, junto com esses parafusinhos, vou mostrar um outro negócio aqui que eu fiz, por causa que tudo dessa máquina é caro viu, nada é barato, pra vestidura por mais tempo ó, Aqui ó, mandei costurar aqui, porque esse aqui cai, solta, estraga do nada, mandei colocar um zíper, esse saco, cinco sacos desses aqui, tá na faixa de 300 reais, E um desse daqui ó, acho, se eu não me engano é 170, então acho que, não me lembro, foi o Renato que comprou né, mas é pra vocês verem, é muito boa, mas porém, tem um custo pouco, quando estraga alguma coisa, Aqui ó, paguei 4 reais, pro sapateiro costurar, aí que bacana, eu espero que, eu vou fazer o teste, vamos ver, quanto tempo que aguenta, agora eu vou colocar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui, O jeito que vai ficar, aí, já coloquei, esse daqui, a gente perdeu, um desses parafusinhos, é de plástico, agora, tá beleza, Deixa eu dar uma olhada aqui, porque, os meninos que estão aqui trabalhando, aí o saco, esse é o saco que tá ó, eu colei, esse outro que tá aqui, Mas ele não tá cozido, porque quase que o que estava aqui, tinha estragado, aí eu dei uma colada nesse aqui, parece que tá aguentando mais um pouco, Mas agora eu vou deixar ele estragar, e depois, vou pôr esse outro, vou ver o que eu vou fazer, mas é o jeito que o saco fica dentro da máquina, Tá, tá o outro lá, aqui, agora aqui é só pôr a lixa, e nem no que vamos.